O popular LP tem uma legião de fãs e como uma coisa puxa a outra, a gente percebeu que vem crescendo o número de lojas dedicadas ao vinil. Espaços que para cativar o público tem outros atrativos, além das estrelas locais, os famosos bolachões. Em plena era digital, o vinil volta triunfante ao mercado e também ficou mais fácil comprar com lojas surgindo em diversos pontos da cidade. A primeira que a gente vai visitar é a Patois Discos, que fica na Vila Madalena. Amir, qual é o perfil da Patois? Cara, a gente tenta fazer uma curadoria bem diversificada, assim. Tem muita música brasileira, eu acho que 40% aqui do nosso acervo é música brasileira. E aí uma coisa bem diversificada, assim. Passa pelo samba, pelo MPB, pela Tropicália, pela Bossa Nova, música regional. A gente até pensou inicialmente em fazer no centro, mas nossa experiência com a Vila Madalena se mostrou muito interessante, assim. Talvez ela seja um lugar pouco assistido pelos cebos em relação ao número de pessoas que gostam do vinil. Na Rua Augusta fica a Sensorial, que além de discos, vende até cerveja artesanal. Lúcio, a ideia da Sensorial é? O formato da Sensorial é nosso, é um formato bem diversificado, bem abrangente, né? A gente tem um espaço que é uma loja de discos, ao mesmo tempo é uma cervejaria artesanal, ao mesmo tempo que é um espaço para shows de artistas independentes e de exposição também. A Fatiado se instalou num bairro mais tranquilo da cidade, em Perdizes, para vender seus discos e outras cositas. Vocês não estão no centro, vocês estão num bairro, aqui é Sumaré, Perdizes, por quê? O Alan, que é o meu sócio, ele escolheu aqui porque ele já era do bairro, né? Mas era também para fugir um pouco do centro, para ter uma opção de lazer aqui, porque aqui tem algumas coisas aqui, mas não nesse sentido específico, né? As três lojas têm em comum um público bem diversificado, que vai de filhos de colecionadores a novos apaixonados pelo vinil. Mas para manter essa clientela satisfeita, é preciso mais. O que a loja oferece além dos discos? A gente tenta promover alguns eventos aqui, regulares, trazer DJs, convidados para tocar aqui. A gente fez lançamento de disco aqui já. Mais no fundo do bar, nós temos cadeiras, um piano, um balcão e um cantinho. Agora você me diz que nesse cantinho aqui as bandas se apresentam? Como é que é? Exatamente, exatamente. Esse modelo é uma sequência do que é o nosso espaço. E além de discos e serigrafias, eu estou vendo que tem mais coisas aqui. A gente vende de tudo, um pouco, para petiscar com a cerveja, algo que tem a ver com a cerveja. Então tem desde as linguiçinhas, os embutidos curados, queijo, enfim, azeitona, essas coisas assim, mais simples, que não precisa de muito manuseio, assim. E aí o pessoal do hambúrguer cuida da grelha e tem opção de vegetariano, tem opção vegana e carnívora também. O certo é que os preços de vinis têm uma variação muito grande. E boa parte disso é por conta do alto custo da produção no Brasil. Mesmo assim, os fãs continuam fiéis ao bolachão. Por que o vinil voltou? Eu penso que acho que é uma questão muito relacionada ao nosso tempo atual, né? E o vinil traz um pouco isso daquele resgate social, né? De você chamar os amigos para escutar um disco, para ter um contato físico realmente com o produto, né? A gente gosta muito de música e a relação que a gente gosta de ter com a música é uma coisa mais íntima, né? Até ritualística, né? Então você ter um disco com uma capa bonita, você virar o disco, né? Você sair do seu conforto para virar o disco e ouvir ele. Acho que isso estreita um tipo de relação com a música que é muito válida, né? Acho que quem gosta mesmo de música gosta de ter esse tipo de relação, assim. Na sombra que faz a intenção, pois não me deixa ver